A CIDADE NO BRASIL 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 Como é você filho, tu vai levar a chuva, será que ele está ali para cima? Sabe por que eles não conseguem ver a gente? Os defensas estão a salvo, Sabal. Você está honrando o nome do seu pai, AJ. Era isso que ele queria quando criou o Caminho Dourado, ajudar seu povo. Eu não vim aqui por causa do meu pai, nem por causa de nada disso. Mas você bem que poderia ajudar, meu irmão. Olha só a diferença que você fez. Eu sei que estou pedindo muito de você, mas ajudar o Caminho Dourado vai te levar até Lachimana, eu garanto. A gente procura junto. Obrigado, Sabal. Socorro Negóciação de reféns concluida Bom galera, a gente iria tomar o posto... Eu sei, Sr. Amiga. Sei que Sabal o colocou no resgate dos reféns em vez de tomar o posto avançado de Vodvon. Tudo bem. Você é novo aqui, e Sabal pode ser persuasivo. Eu só queria fazer a minha parte. E eu agradeço por isso, mas precisa ver o todo. Eu já estava acertando tudo para cuidar do posto avançado, mas agora preciso reatribuir as tarefas dos meus guerreiros para que possam proteger os reféns que você resgatou. Protegê-los do quê? De Plé. Ele não gosta de perder seus brinquedos. Não entende, Jay. Havia um plano e agora ele foi destruído. Vai demorar um tempo antes que as coisas com De Plé se dissipem. Enquanto isso, os soldados inimigos naquele posto avançado terão muito tempo para se proteger. Não se eu puder evitar. Jay, atacar um posto avançado por conta própria é suicídio. Espere até que possamos dar o apoio adequado. Eu consigo, Amirta. Jay, não! Headshots. Essa foi por pouco. Obrigado. Bom, galera. Como eu estava dizendo, a gente vai invadir nosso primeiro posto. AJ! AJ! É... Sim? Ótimo! Só estava verificando se estava ouvindo. E aí, vamos lá. Eu só faço isso porque quero que os meus filhos tenham uma vida melhor. Bom, regra dos portos avançados são hostis, ser diretamente para pegar as chaminés, fumaça preta. Tente ser o mais sutil possível, vamos lá galera, vamos arrebentar esse... Eu sigo para agora. Aí já? Não teve nem graça. Primeiro o refém, depois o posto avançado. Não é um bom ouvinte AJ, mas tenho que admitir. Fez um bom trabalho. Obrigado, eu só achei que era coisa certa fazer. Sua mãe teria orgulho. Você quer chegar em... Como é o nome? Lakshamana? Não vai ser fácil chegar. A gente perdeu o norte para o Padaminha há anos e estamos tendo problemas aqui no sul. Prometi para minha mãe que levaria as cinzas dela para lá. Foi seu último desejo. Pense bem AJ. Sua mãe sabia exatamente o que aconteceria quando você aparecesse aqui em Kirara. O filho de Mohangale voltando a sua terra natal, destruída pela terra. Ishwari era uma mulher esperta. A sua presença aqui, ajudando a nossa causa, não é excelente. Fique conosco em ti. Junte-se ao caminho lourado e prometo que realizará o desejo de morte de sua mãe. Quer seja espalhar as cinzas dela em Lakshamana, ou conquistar algo... maior. Meus pais realmente fundaram o caminho dourado? Sim. O objetivo deles era libertar Kirara do regime de Padra. Agora você tem uma chance de ajudar a gente a acabar o que eles começaram. Só... Pense nisso. É mãe... Parece que eu vou ficar... É mãe... Parece que eu vou ficar... Também pra quem gosta aí de jogos aí... Né... O extremo aí, né... Selva, natureza, animais. A gente vai trazer Far Cry 3 e Far Cry 4. Pra vocês que tem algum jogo... Que gosta aí, que vocês querem ver aqui no canal. Deixem nos comentários. Se inscreva pra mais vídeos como esse. E é isso aí galera. Até mais.